Música Funcionário contratado e Instituto Público Bambu lamenta o carta notificação Rússi Diretor Executivo Instituto Público Refere Funcionário contratado será Rússi Instituto Público Bambu Atua lamentação né, tamba tuir contrato nebe Diretor Sesante Fou Para funcionário contratado será Rússi Instituto Público Refere Se termina e fulano junho tinang oin Mãe Diretor Executivo atual, fotei desejão Fode focar a notificação para funcionário contratado será Atu para serviço, no reen contrato hússi direção recurso humano Mãe be, funcionário contratado será la simulesejão né Tamba la iha baja legal, fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere Hússi Diretor Executivo Fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere 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 Hatam balamentação né, Diretor Executivo Instituto Público Bambu, Abiyu Immanuel Almeda Barus, explica, Instituto Público Fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere Portanto, Hispitalismo Olá à Sira o Instituto Público Refere Fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere Fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere Fodei hapar a Sira o Instituto Público Refere a notificação, a notificação, porque o contrato é o que 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 é.